O Joquebete Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê O Joquebete Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê O Joquebete Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê O Joquebete Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê Ele desceu para guerrear Larão de guerra, vai trabalhar Ou se prepare nesse manto, nesse pra Olha a peleja agora de Jeová O Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ele entra dentro do teu lar O homem meu Deus vai visitar Se prepare o varão de guerra Entra na terra pra desmanchar Pois aqui eu vou profetizar E o meu Deus ele vai trabalhar Quem pensou que tu ia morrer Vai ter que ver o milagre no conquistar Se prepare, olha a glória Tá descendo dentro do teu lar E agora meu Deus envia Providência e neste lugar Receba providência, receba livramento Receba providência, receba, receba Olha que a glória já desceu deste lugar Olha que a glória já desceu deste lugar O Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Essa peleja é do varão E vai quebrar agora a maldição Ou se prepara nessa terra, nesse pra Olha receba providência de Jeová A contia tu vai conquistar E as contas você vai pagar E alguém que tava falando A língua vai ter que engolir lá Pois aqui meu Deus está agora A trabalhar quebrando a barreira do teu lar Olha o devorador agora saindo E o meu Deus agora vai trabalhar A barreira já caiu Dentro do teu lar o impedimento já saiu Dentro do teu lar toda investida Caiu por terra E nessa terra Deus vai te honrar A barreira já caiu